Música Olá você que está ligado nesta manhã de quarta-feira na programação do Canal Rural, seja bem-vindo. A gente começa agora o Bom Dia, Senar Mato Grosso, ao vivo e direto aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso e você é o nosso convidado para que nesses próximos minutos, nessa próxima meia hora, fique por dentro de assuntos que estão relacionados, que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Senar Mato Grosso. Mas a gente sabe, a gente sempre frisa, você que nos acompanha, sabe que a gente reforça essa informação, que todos os assuntos que são tratados aqui, as informações que são apresentadas aqui pelos técnicos, pelos instrutores do time do Senar, claro, elas valem não apenas para quem está aqui em Mato Grosso, mas é conhecimento que serve para você que esteja em qualquer região do país. Você está vendo aí o telefone na sua tela? Você pode, ao longo do programa, mandar mensagem de WhatsApp por esse número, 6599-212-1055, mensagens, claro, relacionadas ao tema de hoje. Hoje a gente fala de avicultura e quem está aqui comigo para explicar um pouquinho mais, detalhar esse tema, é o Anderson Luna, mais uma vez, estando presente conosco. Bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Patrone, bom dia, produtor rural, bom dia, pessoal de casa. É sempre uma satisfação estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, que é em relação às linhagens genéticas utilizadas no sistema de produção. Falar desse assunto é uma responsabilidade muito grande, eu fico muito feliz de estar aqui proporcionando esse mando para vocês. Primeira coisa que o produtor rural precisa entender, por que que existem as linhagens genéticas. Então aqui a gente vem de um contexto que a avicultura hoje, ela é uma atividade bastante organizada, e esse sucesso se deve basicamente graças a esse investimento nessa evolução genética. Então hoje, o produtor rural, ele precisa entender que existe uma linhagem específica, altamente capacitada em produzir um produto específico, que se baseia na produção de carnes e produção de ovos. E esses moldes que foi instalado a avicultura brasileira, se baseou nos moldes americanos, onde esse produto, esse material genético foi importado dos Estados Unidos para a gente trabalhar aqui. Em 1965 isso foi regulamentado pelo mapa, então a gente tem hoje na avicultura brasileira, animais altamente, com potencial genético bastante elevado para produção de carnes e produção de ovos. Muito bem, então você que está nos acompanhando já viu aqui o Anderson, que é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, zootecnista, doutor em nutrição e produção de não ruminantes. Ele está falando então sobre linhagens aqui hoje, voltadas para a produção de aves de corte. Vamos começar explicando então, o Anderson, essa parte mais técnica de uma produção, de uma linhagem, para depois a gente conseguir entender o recado que é dado para você que é produtor, para você que trabalha diretamente com isso, seja em escala comercial, seja também na sua propriedade, você vai com certeza ficar por dentro de qual espécie, qual raça, qual linhagem é mais importante ou pode desenvolver melhor diante do projeto que você tem. É isso, né Anderson? Exatamente. Hoje o melhoramento genético é como se fosse uma pirâmide, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então a gente tem dentro desse trabalho de melhoramento genético que foi realizado, as classes dos animais, onde essas classes, elas são padronizadas por raças. Então, e o que são as raças? As raças são grupos de animais onde eles possuem características distintas daquilo que o produtor rural busca, ou se é um frango de corte para um sistema industrial, se é um frango de corte para um sistema alternativo, que chama as aves de crescimento lento, ou para a produção de ovos, seja industrial, seja num sistema alternativo. Uma coisa importante também é que dentro de cada raça nós temos as variedades, as variedades são características fenotípicas que a gente consegue observar visualmente, como coloração de pena, cor da casca do ovo, cor da gema, entre outras. Temos também as linhagens, é importante aqui a gente já frisar que hoje a gente não trabalha num sistema alternativo com raças. A gente trabalha com linhagens onde foi selecionado aquilo que o produtor busca, de uma maneira geral, as variáveis desejáveis, foi direcionado a esses acasalamentos, a gente chegou nessas linhagens, porque essa linhagem são animais que possuem uma performance no campo muito mais elevada. E a gente chegou aqui nesses híbridos, onde os híbridos, eles foram direcionados através de duas linhagens, normalmente se a gente pensar em frango de corte, a gente trabalha com uma linha macho e uma linha fêmea. Então foi direcionado esse acasalamento e a gente tem assim hoje no mercado produtos comerciais que são chamados de híbridos. Entre eles, esses animais apresentam várias vantagens, no caso, o que a gente deve avaliar para a escolha de uma raça ou escolher um híbrido. Isso aqui depende muito do sistema de produção que o produtor está situado hoje. Então a gente tem aqui de maneira geral, esse animal deve apresentar uma rusticidade. Aqui é importante frisar, no estado de Mato Grosso, assim no Brasil também, em que a gente passa por situações de um clima tropical, é importante que esse animal ele apresenta uma boa rusticidade. Ou seja, a gente tem que resistir a bem, né? A temperaturas elevadas. Exatamente, em especial quando a gente for trabalhar aqui com sistemas alternativos, onde essa ave, ela passa um período da vida dela solta, num sistema extensivo. Então esse animal, ele tem que ter ali as suas condições de rusticidade para que aquele ambiente consiga dar suporte para ele, para que ele consiga explorar o seu potencial genético. Por isso que é importante o produtor Roro, ele ter conhecimento das linhagens existentes, existentes no mercado, para que ele possa fazer uma boa escolha e para que ele possa ter sucesso. Hoje, para cada finalidade, para cada fim, existe uma linhagem específica para isso, certo? Aqui é importante a gente definir aqui, em relação a esses sistemas, então para cada sistema desse existe basicamente um tipo de linhagem. Claro, se a gente pensar em linhagens comerciais, normalmente existe no mercado as principais. A gente tem aqui o COBE, o ROSS, o AVEN e o ABR. É importante a gente frisar aqui que hoje a avicultura brasileira, a avicultura do estado de Mato Grosso, ela se baseia na linhagem COBE. Pelas questões que a gente já falou anteriormente, a linhagem COBE hoje, ela apresenta uma rusticidade. É um animal que, em condições bem instaladas de criação, é um animal que apresenta um bom rendimento de carcaça. Então qual que é a vantagem de você trabalhar com uma linhagem adequada? Então você vai ter um animal que ele vai conseguir expressar todo o seu potencial genético, isso é importante a gente frisar também, que a genética sozinha, o animal não consegue expressar esse potencial de produção, é importante a gente também levar em consideração os outros elos, como nutrição, sanidade, manejo e algo muito importante também é a questão da ambiência. Então hoje a linhagem COBE é a mais utilizada no sistema de produção industrial. Aqui hoje é importante também a gente chamar a atenção do produtor rural que a avicultura caipira, ela tem chamado bastante atenção hoje, em especial dos mercados consumidores. Hoje existe muito mais pessoas voltadas em busca de produtos naturais, sem o uso muito de antibióticos, entre outros. E na verdade quem não gosta de um franguinho caipira, né? E hoje a demanda é muito grande em relação à oferta de produtos. Para isso existe já no mercado linhagens caipiras que são chamadas de linhagens de crescimento lento, não é um frango que vai estar pronto igual um frango industrial, que nem aquelas linhagens que a gente mostrou anteriormente, mas é um frango que vai chegar mais rápido. Se a gente considerar hoje, Patrona, em relação ao caipira crioulo, aquele criado lá na propriedade, ele fica pronto em média em seis meses. A gente tem hoje linhagens que com 90, 120 dias, ele está ali pesando em média 2 quilos, 2 quilos e 400. Considerando o mesmo sistema de produção na propriedade. Considerando o mesmo sistema de produção. É claro que essa linhagem, por ser uma linhagem melhorada, ela também precisa receber ali uma ração balanceada, ela precisa ali também ter maiores atenções. Como esse animal foi melhorado geneticamente, ele não é um animal que vai poder ser submetido somente a um sistema extensivo. Normalmente na prática, a orientação que a gente deixa para os produtores rurais é que esse animal seja submetido a um sistema semi-intensivo, ou seja, ele vai passar metade da vida dele condicionado recebendo uma ração balanceada, que atenda às exigências nutricionais da linhagem específica. É importante também que para cada linhagem existe um manual, então não é uma receita de bolo, então os produtores eles devem seguir o manual de cada linhagem. Aqui é importante também que quando os produtores forem adquirir os seus animais de melhoristas das casas agropecuárias, é importante eles saberem também que tipo de animal que ele está adquirindo, porque para cada linhagem existe um manual que deve ser seguido. Então, seguindo a risca essas recomendações, com certeza você vai fornecer um ambiente para que esse animal ele consiga ter um bom desempenho e você vai conseguir o seu produto naquele tempo que você estipulou. Perfeito! Dentre essa linhagem a gente traz aqui algumas sugestões, a gente vai falar do principal que é o frango caipira do pescoço pelado, aquele bonito, o nome dele é comercialmente chamado de Label Rouge. Então, hoje o Label Rouge tem algumas características, ele apresenta uma coloração mista, se a gente olhar aqui na projeção a gente consegue ver que é um animal realmente muito próximo ao nosso caipira tradicional, é importante a gente frisar também que esse Label Rouge, ele apresenta uma alta russidade, isso é muito importante, que ele consegue expressar o seu potencial de produção, consegue ter uma boa deposição de musculatura e algo mais importante ainda, ele consegue depositar bastante musculatura magra, que é o que se deseja, em detrimento da gordura, porque na verdade a principal característica do frango caipira são várias, entre elas a destaca a coloração da pele, que tem que ser aquela pele amarelinha, coloração da canela, que também tem que ser amarelinha e a carne, ela tem que ser uma carne rosa, para que a gente consiga assim atender esse mercado que busca por um produto caipira, então ele busca também por essas características e sem contar características organolépticas como cor, odor e sabor. Aqui a gente está vendo aqui algumas informações que você trouxe para a gente terminar esse primeiro bloco aqui, o Anderson peso médio ao abate, aqui 63 dias aproximadamente já está com essa, com esse peso? Isso, nesse caso aqui a gente traz essa recomendação, aqui é claro, é importante a gente frisar que isso vem do manual da linhagem, normalmente quando a gente busca um produto mais caipira, um produto mais firme, a gente estende esse período de criação. Para chegar perto dos 90, 120 dias aí. Isso, exatamente, para chegar mais perto dos 90, 120 dias, que com certeza você vai fornecer um espaço para esse animal andar, se locomover, com acesso a uma área verde e ele vai ficar um animal mais firme, mais ústico e mais próximo daquilo que os consumidores buscam, que é um produto firme, um produto próximo ao caipira tradicional. Perfeito Anderson, vamos fazer uma pausa por aqui, vamos para um breve intervalo, você que está nos acompanhando, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre as principais linhagens aí para ave de corte, o Anderson está explicando, ou seja, você vê qual o seu projeto, de que maneira você se insere na avicultura e busque essas informações, adquira essas informações para saber que linhagem escolher e extrair os melhores resultados aí dentro do teu cronograma, dentro do que você planejou para a sua atividade. Continue com a gente, daqui a pouquinho tem muito mais, a gente está ao vivo aqui de Cuiabá, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do canal Rural Mato Grosso, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre avicultura, produção de aves de cortes, com foco mais em linhagens, o nosso entrevistado, o nosso instrutor credenciado do Senar Mato Grosso hoje que está aqui com a gente, o Anderson Luna, que é zootecnista, e ele está explicando para a gente as principais linhagens e como saber escolher a linhagem mais correta para a atividade, para o seu objetivo dentro dessa atividade. Anderson, antes da gente começar com o tema do segundo bloco, vamos reforçar um aqui, a gente tem uma dúvida aqui de um telespectador, Reginaldo, de Cristalina Goiás. Reginaldo, obrigado pela sua participação, estava conversando com ele aqui durante o intervalo. O Reginaldo, ele cria a aves caipira e gostou de saber dessa que abate com até 120 dias, seria o caipira melhorado, ele pergunta qual é o nome, que a gente terminou o bloco falando um pouquinho sobre isso. Olá, Reginaldo, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Então, Reginaldo, hoje a gente basicamente trabalha com uma linhagem conhecida como Label Rouge, que é o frango caipira do pescoço pelado, de coloração vermelha. A gente também tem o de coloração carijó, porém não é mais o Label Rouge, é o Plymouth Rock Barrada, que é o carijó. Então, você pode procurar qualquer um dessas duas linhagens que são rústicas e possui bom desenvolvimento aqui nas nossas regiões, que são regiões de clima quente. O que é importante você levar em consideração? Duas questões, qual você vai escolher das duas? Hoje, por que o Label Rouge é o mais utilizado? Então, a gente tem um animal ali que, se você fornecer as condições de criações ideais para ele, como eu já falei anteriormente, esse animal tem que ser submetido a um sistema semi-intensivo, então ele precisa de uns cuidados na fase inicial, que é o fornecimento de uma ração balanceada e depois você vai submeter ele a um regime extensivo, que ele vai ter acesso a outros tipos de alimentos alternativos, como tubérculos, raízes, o verde é muito importante, porque o verde, normalmente qualquer fonte de verde, seja gramíneas, capinhas, verduras, frutas, legumes, ele possui bastante vitamina A e tem uma substância que é chamada de beta-carotene e essa substância para a criação de aves caipira é muito importante, porque vai fornecer a coloração da canela, a coloração da pele e também a coloração da carne, que são características principais de um produto caipira. Outra coisa que é importante a gente frisar também, em relação às duas linhagens que eu citei anteriormente, porque que a gente dá prioridade, porque que os produtores dão prioridade à linhagem labial rouge? No momento de você processar esse animal, de você limpar, ele não fica nenhum resquício, nenhum resíduo na pele, então você consegue limpar, esse animal não fica o que a gente chama de penugem. Então você vai ter um produto pronto, um produto fácil de limpar e um produto de visual bom para você comercializar. Então hoje no Mato Grosso o mais utilizado é o labial rouge por essas questões que a gente falou. Bom, ele está em Cristalina, Goiás, temperatura parecida com aqui também serve. Sim, com certeza se você utilizar a labial rouge você vai ter bastante sucesso. Tá aí Reginaldo, respondida a sua pergunta, obrigado pela participação aqui. Você que está nos assistindo, se tiver pergunta também, faça igual o Reginaldo. Aproveite a presença do nosso instrutor aqui, que conhece muito do assunto, para tirar sua dúvida e com certeza ficar ainda mais bem informado. Vamos correr então? Vamos lá. Então, dando continuidade, então se a gente analisar aqui, a gente vai falar agora um pouquinho por que que existe essas linhagens melhoradas? Porque hoje a gente tem um crescimento do volume de produção, então existe um mercado muito assíduo e a gente precisa fornecer para esse mercado a carne de frango em um tempo abo. Então a gente busca uma melhor eficiência produtiva, a gente traz também a diversificação de produtos. Hoje a gente for analisar, a avicultura é a cadeia mais organizada que existe, a gente consegue visualizar isso nos centros de revendas, nos supermercados, a gente tem uma diversificação de vários produtos e o mais importante aqui que a gente busca o quê? A redução do tempo de criação, que você vai reduzir esse tempo e com certeza você vai conseguir fazer o giro da atividade. Então o custo-benefício de investimento, você consegue o retorno dessa atividade num período muito curto. Considerando que esse animal foi melhorado geneticamente e a genética hoje você consegue marcar o período de desenvolvimento desse animal. Ou seja, se a gente considerar aqui o frango branco, Patrone, esse frango branco, que é no caso as linhagens COBE, o ROS, o período de criação dele é de 42 a 45 dias se for para um produto comercial e existem também para um produto específico, no caso se for para a produção do grill, que são utilizados em rotisserias, aquele animal que com 30 dias ele é batido para fornecer o que a gente chama de galeto, que ele tem que ter em média 900 gramas a 1,2 kg. Então em 30 dias você consegue esse produto. Então por isso que a gente tem que trabalhar aqui com um animal de alto potencial genético, aliado também à nutrição, ambiência, manejo, instalações, cuidados. Nesse ponto aqui é importante, queria só fazer, te interromper um pouquinho, porque você está colocando genética, a gente está destacando aqui qual a velocidade de engorda para ele estar pronto. E aqui vem aquela velha polêmica, aquela velha dúvida de muita gente, especialmente quem não está relacionado à atividade, é se frango, esse frango de granja, se ele tem hormônio ou não na alimentação para ele crescer tão rápido. Queria que você esclarecesse essa informação. Patroni, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que a gente sente uma liberdade muito grande de falar. Então assim, hoje na produção animal, na produção de aves, não é utilizado hormônio. Como a gente vem falando, o frango de corte, ele passou por um processo de melhoramento genético. O que é um melhoramento genético? Você faz uma modificação de uma sequência alélica para aquilo que você busca. No caso, o que a gente buscou no passado? Um animal que tivesse a capacidade de um crescimento acelerado associado a uma deposição de musculatura magra. E o frango de corte que a gente tem hoje comercialmente, ele faz isso. Por que a gente não utiliza hormônio? No passado já foi sim realizado algumas pesquisas voltadas a isso, mas primeiramente, pela velocidade de crescimento que esse animal melhorado já possui, não é viável comercialmente e nós já temos sim um animal que através da genética, ele consegue crescer rapidamente e num período de 42, 45 dias, trazer um material, um produto de extrema qualidade, num período muito curto de tempo. Então hoje não é utilizado hormônio nem na produção de ovos e nem na produção de frango de corte. Ou seja, resultado de muito trabalho, muita pesquisa, muita ciência, melhoramento genético, é isso. É um trabalho para justamente conseguir tornar mais ágil a engorda dessas áreas. E aqui é importante também a gente deixar claro que é importante os produtores também, quando eles forem escolher a linhagem que eles vão trabalhar, seja no sistema alternativo que é o caipira, seja no sistema industrial, que eles tenham conhecimento de qual manual seguir dessas linhagens. Outra coisa também é tomar cuidado com os falsos melhorados que existem por aí. Então a gente hoje já tem conhecimento de várias linhagens genéticas, que esse trabalho não é rápido, é um trabalho que exige bastante investimento em tecnologias para se chegar nesse padrão genético de aves que a gente tem hoje na avicultura brasileira. Vamos acelerar que a gente está com o tempo quase no fim, Anderson. Vamos lá, vamos continuar para a gente tentar a apresentação. Então aqui é importante a gente levar em consideração de como isso aconteceu. Então a gente tem como se fosse uma pirâmide, a gente considerar isso em volume de animais. A gente tem ali uma pirâmide, então em cima estão os melhoristas, no meio dessa pirâmide estão os formadores de matrizes, que são os matrizeiros que vão produzir esse pintinho de um dia, um pintinho de qualidade que vão ser entregues aí nas unidades de produção. Embaixo nós temos os criadores comerciais de híbridos, que envolvem quatro linhagens nesse processo de melhoramento genético. Aqui é importante a gente trabalhar com esses animais, porque ele já mencionou, em questão da velocidade de crescimento, é um animal que ele deposita muita musculatura e ele cresce muito rápido. A taxa de crescimento também é bastante elevada, o peso corporal, a conversão alimentar, são características altamente desejáveis nesse sistema de produção. Aqui a gente tem também outras características, que é no caso a velocidade do empelamento, a baixa mortalidade, ele também possibilita a auto-sexagem, que é você separar machos de fêmeas. Então, tudo isso são benefícios que esse melhoramento genético proporcionou aí para a avicultura brasileira. Ou seja, vai muito além só da engorda acelerada, né? Você tem todas as outras vantagens aí. Exatamente, tem vários requisitos que devem ser seguidos e esses animais eles devem expressar aí nas unidades de produção. Perfeito. Aqui a gente traz um esquema para mostrar como que chegou a esse híbrido comercial. Então, como eu falei para vocês, é um trabalho árduo, muito bem feito pelos melhoristas. Então, no topo dessa pirâmide a gente tem ali as linhas puras, depois a gente vai ter ali a formação das matrizes, e o que a gente interessa ali é o produto comercial, que são oriundos do cruzamento de linhagens selecionadas para a finalidade específica. Se for para ovos, a gente vai ter um animal que ele tem altamente, a capacidade bastante acentuada para a produção de ovos, e se for frango de corte, é um animal que apresenta uma velocidade de crescimento rápida para frango de corte. Lembrando que para frango de corte, esse mesmo melhoramento acontece de formas iguais, porém o produto final é diferente. Se for uma linhagem para crescimento, para sistemas alternativos, que a gente chama de linhagens de crescimento lento, é no caso o Label Rouge, entre outras linhagens caipiras, e se for o fango branco, é que a gente mencionou anteriormente, é o Cobb, o Ross, o Eibro, entre outros. Maravilha. Então, aqui a gente traz uma relação do potencial de transferência do material genético de uma matriz, né? Então, uma matriz, ela tem a capacidade, no final de sua vida produtiva, de produzir até 18.750 gramas de quilo de carne de frango. Então, são animais altamente selecionados e que possuem um potencial produtivo bastante elevado. Aqui é importante a gente frisar também a questão da taxa de crescimento e ganho de peso. Hoje, no mercado, a gente consegue fixar, como eu já falei anteriormente, em 30 dias eu sei basicamente que tipo de produto que eu vou conseguir e que peso esse animal tem que estar pesando. E no final do ciclo de produção, em 42, 45 dias, eu também consigo dimensionar esse peso no final desse período de produção. Então, aqui é importante também esse produtor levar em consideração a escolha da raça e também definir qual que vai ser o seu objetivo. É uma atividade de subsistência? É uma atividade de exploração comercial? Então, tudo isso também vai interferir no tipo de animal que você vai selecionar e colocar no seu plantel de aves. Última tela, vamos lá? Segundinhos finais. Então, aqui a gente tem como considerações finais, que é importante que o produtor leve em consideração essas informações que a gente passou. Existem também aqui no estado de Mato Grosso os cursos do Senar, que também traz mais informações mais aprofundadas sobre esse assunto. E a gente está à disposição, mais uma vez eu agradeço, e é sempre um privilégio participar desse momento aqui com vocês. Um bom dia e uma boa semana a todos. Engatou uma quinta, acelerou, foi e conseguiu fechar o tempo. Obrigado, Anderson, pela sua participação aqui. A gente lembra você, telespectador, que está nos acompanhando, que logo mais no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, esse programa vai estar na íntegra. Então, se você quiser assistir novamente, repassar para alguém, é só clicar lá no site do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, acessar o blog do Canal Rural Mato Grosso. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado a vocês que nos acompanharam nesta manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto